E quebra, né? Vamos ganhar, 1 a 0 é goleado ali. 1 a 0, tá bom sem gol daí. Ah, tem o 3-2 goleiro? Ah, então. É que o 3-2 goleiro sai feliz quando... sai invicto. Eu posso pegar uma dessas cadeiras aqui? Pode pegar uma. Vou pegar a cadeira aqui e esquecer do jogo. O que é a iluminação aqui, né? É? Você tá botando mais iluminação aqui? Isso, vai matar os goleiros a noite. O negócio tá feio a noite aí. Tá muito ruim? Nossa, muito bom pra desquemar. Então, 9, 18. Tem 9, né, professor? Tem 8, tem 9. Tem 7 queimadas, né? Tem 7 queimadas, né? Tem 7 queimadas. Tem 7 queimadas, né? Tem 7 queimadas. Acabando a gente vai colocar mais 4, 8, 12, 16. Acho que vai ajudar um pouquinho, né? Acho. Tomar. Acho. Será que ali não atrapalha não, né? Acho que tá a atrapalhar os goleiros. Não sei. Vamos ver. Precisa de goleiro. Lucado, abraço. Esse caneta tá tudo que estou dei dentro aí, não é? Deixa. Deixa. Não, cara. Vossa. 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 Fala no lance desse, se dá que o goleiro deixa escapar ali e entra, que aí não dá esse aqui. Hã? No lance desse, se dá que o goleiro deixa escapar ali e entra. Por meio, por exemplo, não existe nada que a gente é obrigado a dar o gol, né? Mas é ético, né? Eu acho que, pela ética, a gente tem que deixar sair e fazer com o gol. Fazer gol, né? Eu vi isso no Faganato lá fora. Não deu algum no time ali, não? Trocou alguém ou não? No time de alguém? É. Acho que não. Não, só nos derrubou os 11. Se faz o 2 a 0, tem matado o jogo. O outro foi foda, né? O outro foi foda, né? Ah, acertado. Pessoal, é pesaço depois, assim. Joga? Só o treinador aqui no meio dele. Temos o outro. A seleção das leiras, os caras tomam um pirôzinho aqui no 08. Temos o outro. 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 Obrigado. 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 Atolou o carro. Bola parar e eu vou ali. Saiu. Bom. Jovem Cláudio. Obrigado. 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 Umращidade praigusa sao. Tá complicado o jogo fácil. Pronto o cagadoины. Sim. Chegue a moça. Obrigado. Ei! Ei! ... ... ... ... ... Recovar! 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 Será que é o mesmo? No mínimo de extorsão No mínimo de extorsão Todos, todos Não é bem escuro? Empresário Que vem ver um cara ontem aqui Vai vindo daqui a pouco aí, pai Vai vindo daqui a pouco aí, pai Vai vindo daqui a pouco aí, pai Vai vindo daqui a pouco aí Vai vindo daqui a pouco aí Vai vindo daqui a pouco aí Tá, mas ele dá a impressão de talvez esse cabo não ser ele Ou é? O cabo é do tripé, não, mas o tripé assim ó O original mesmo, a parte de baixo quebrou Ah, você vai botar só em cima? Ah, daí a parte de cima que tava Eu peguei e coloquei em outro tripé E aí Você tomava voado, porque você fumava o quê? Fumava tudo? Veterano, armador Mas diga assim, tomava voado de treino ou no jogo mesmo? No jogo Foi zoando ele Foi zoando ele Eu fui mostrando que ele ganhou em missão. Cara, que pecado o Figueira, que morreu de matar São Paulo. Eu tive a chance, não era que fez dois anjos. Eu durmo pensando em mim. Se eu enxergo o pé, ele dá pra trás. Mas se sobra a 10, aquela ali, ele guarda não. Ele é muito esperto. Acontece, sim. Sim. Não, eu digo. O que é isso, gente? Não, eu digo. Não, eu digo. Se eu não, eu digo. . 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 Quanto para a sua primeira e ganhar uma outra? Você passa ou passa? Não deu falta? Você filmou o jogo todo ou você filmou esse ontem? O primeiro sempre. Aí você junta ou não? Quando eu subi para o YouTube sim. Qual é o problema que você vai perguntar? O Adobe. Ah, o Adobe junta? O programa e a minha câmera cada 20 minutos só corta. Então no mesmo tempo dá 4 horas 15. É isso que eu queria saber, cara. Eu estava conversando com o rapaz hoje de manhã sobre a minha, com o rapaz do treino. A minha vai até 17 minutos e tal. 17 e corta. Exatamente para bater as informações. Vai dar uma área? É que nesses jogos aí está dando dois arquivos cada tempo. Então o meu está isso. Meu dá um de... Mas eu tenho certeza que tem como programar ela para ser direto, mas eu não sei mexer. Aí eu focei na minha e não achei. Ah, meu está bom. Acabou bem. Não, eu passo aqui para todos. O carregador não está aí não, né? O carregador que você acha que tem que enfiar na outra bolsa e eu vou para casa. Ah, sim. Mas está aqui não, só aqui da região. Ah, está aqui? Mas trabalha lá, não queria? Sim, sim, sim. É só a doutorretinha que é perto, aí eu vou para casa. Ah, não fica mais, não fica mais, não fica mais. Eu vou descer lá. Não, não, depois eu vou só trazer um pendrive, o cartãozinho da máquina. Deixa eu ver como que é o cartão dela. Se tu já quiser, deixa aí. O cartãozinho já está parado. É esse, meu. Deixa eu ver aqui. Tá. E aí eu vou passar para o computador e depois eu só põe o teu cartãozinho ali e... Fechou. Que passo. Não, está aqui até o final. Final da competição? Final, né? É, até o final da competição. Mas hoje eu vou ficar aqui até o final do jogo. Ah, eu pego contigo depois do nosso jogo. A gente vê que quando você faz esse... Morreu. Não, acabou o jogo eu já passo ali. Acabou o primeiro tempo eu já passo. Aí eu já põe para passar o primeiro tempo aqui e meter o cartão. Tá. Eu posso ir aqui de cima. Ele já está aqui e fica aqui no descanso. Se for para lá vai arrumar uma coisa para fazer. É, eu não gosto de assistir jogo do banco. Sempre assistia. Sempre assistia de cima do banco. Doito minutos. Hoje a água está gelada, não? Não, eu não estou. É, é igual ainda. Não estou a... Não estou a... Não, não estou a... Não estou a... E aí, vamos lá. É, quem é? Você é bom? A pele é bom? A pele é bom? A pele é bom, né? Doito minutos. É, meu irmão. A pele é bom. Se tu reparar no jogo, teve mais umas 6, 7 chances. Eu já calculei os gols perdidos. Eu já calculei os gols perdidos. Eu já calculei os gols perdidos. Ainda é melhor que o foguete. É menor que o foguete. O que foi? Quem? Não, o seu do Foy. 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 O meu do Foy. O meu do Foy. O meu do Foy. Na verdade ele faltou na... Se ele se tivesse que estava assim, ele não tinha nem o do Foy. Então, isso é uma dica, não é? Isso é uma dica. Isso é uma dica. Então, os contratos, contratar. Ais? 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 Esa é a dica. Ais? 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 Obrigado. 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 É difícil pra quem não é. Ei! Acho que foi o Vitor Ferraz. O Vitor Ferraz estava no trás disso. Ou ele me ligou pra alguém. Não sei. Ele é da palhares. E ele já estava lá mais... Você tá bom? Bom. Vou botar um... O que você vai botar agora? Olá, pessoal. Não, não. Eu vi o Messi. Ô, desculpa. Não, não. Eu vi... Qual o nome do meu? Meu? O que é? Ah, o que é o S&P? 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 Ele estava no Goiás. Não, não. Você morre, S&P? Não sei mais, S&P. O que é o S&P? O que é o S&P? É, só fazia isso. Só fazia isso. É, só fazia isso. É, só fazia isso. . 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 Obrigado. 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 O 14 que acabou no final do ano, o 15, o 15, o 15. O 15, o 15, o 15, o 15. O 15, o 15, o 15, o 15. 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 O 15, o 15.